Quero aqui cumprimentar o nosso presidente Mário Debran, demais vereadores que assistem esse plenário, que assistem em casa, um boa tarde. Primeiro, eu quero cumprimentar um grande amigo meu, meu amigo Foyzer, fisioterapeuta e grande enfermeiro. Como é bom a gente poder ver pessoas dedicadas, dedicadas ao ser humano, dedicadas ao trabalho, com as pessoas que realmente precisam, as pessoas acidentadas, as pessoas que realmente precisam de alguém com maior rapidez para atender essas pessoas quando chegam no hospital acidentada. E quem faz os primeiros socorros são eles, eles que estão lá, prontos para ajudar. Também em especial, quero cumprimentar o nosso grande parceiro Passarinho, da nossa partida aí, que está sempre junto, acompanhando essa casa aí, e sempre trazendo as informações das melhorias que o bairro precisa. Obrigado ao nosso parceiro, conhecido como Passarinho. Você e a sua família são de grande valor nessa cidade. Mas também quero aqui dizer a cada um de vocês que eu sou um grande fã do esporte. Eu, falando de esporte, é meu lema. Todos sabem o quanto eu gosto do esporte. Pode ser futebol, vôlei ou karatê. Gostaria que o Arim botasse a foto lá, das nossas amigas, que estiveram representando, três amigas que estiveram representando a Associação Bumenauense de Karatê. Foram medalhistas do campeonato mais importante das Américas, Pan-Americano. O campeonato que consideram o mais importante das Américas, foi disputado entre os dias 26 e 28 de maio, em Rio de Janeiro. E reuniu mais de 20 países. O total da delegação brasileira conquistou 13 medalhas, das quais três pelas blumenauenses. Beatriz Mafra foi campeã no comitê até 50 quilos. A Bianca Mafra ficou com o bronze, no comitê até 68 quilos. Em especial, a medalhista, a Maike, medalhista de ouro, no comitê, por equipe. Parabéns, essas meninas. E a minha filha, em nome da minha filha que participou do Karatê, que elas foram as professoras, eu quero agradecer que elas passaram tudo de bom que puderam. Tanto na experiência, como no desenvolvimento, e como na educação. A educação, o Karatê não é só lutar. O Karatê não é só o esporte, mas sim, vem as três partes junto. Educação e orientação e respeito pelo ser humano. E falar em respeito pelo ser humano, eu quero dizer a nossa comunidade blumenauense, que em breve nós vamos termos uma inclusão social em nossa cidade. E não estava demorando mais muito, não. Aonde existir um parque público, vai ter também um brinquedo para uma criança cadeirante. Esta criança também merece ter a oportunidade de brincar com seus amiguinhos, com seus irmãos, com sua família. Não é porque ele está em uma cadeira de roda que ele não tem a oportunidade de brincar. Ela também tem o direito que nem as outras. E não vai demorar muito. Nossa cidade vai ter, sim, brinquedos para crianças cadeirantes. E espero que o primeiro seja instalado no Parque Ramiro Rídigan, onde há um fluxo maior de crianças, de pais e adultos, e poder trazer seus filhos para utilizar esse aparelho. Esse brinquedo para crianças cadeirantes não custa muito, não. Só custa a vontade de as pessoas ajudarem. Não é difícil qualquer empresário querer colaborar, ou qualquer um de vocês querer colaborar, e botar o seu nome colaborador desse brinquedo. Quem vai ganhar com isso são as crianças que realmente precisam. Precisam de uma oportunidade. Elas merecem esse espaço, nosso novo vereador Beto Tribes. Você sabe muito bem, a gente anda por aí, várias praças, com vários brinquedos. Tanto camelasca, como escorregador, como vários brinquedos para as crianças. E mais os cadeirantes não têm nenhum direito. Eles têm, sim. Eles merecem. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.